Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cris Tech. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre o que seriam os DTOs, os Data Transfer Objects. Vamos aprender desde a parte teórica, entendendo os conceitos do que seria um DTO, como também a parte prática, onde eu vou estar disponibilizando um projeto para vocês e juntos nós vamos implementar DTOs dentro dessa aplicação. E a partir disso vamos entender quais os benefícios de se estar implementando um DTO dentro de algum projeto que a gente possa estar desenvolvendo. Então você vai ser capaz de entender tudo isso ao final desse vídeo aqui. Então vamos iniciar com a parte teórica, vamos entender efetivamente qual o conceito de um DTO. Então deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, DTO Data Transfer Object. Então o que seria um DTO? Um DTO é uma classe que provê exatamente aquilo que é necessário para um determinado processo. Então é uma classe que provê exatamente aquilo que é necessário para um determinado processo. Digamos então que nós temos um sistema de cadastro de produtos diversos. E dentro desse sistema de cadastro de produtos, nós temos os administradores que têm a possibilidade, que possuem a liberação para criar um produto novo. E a partir do momento que nós vamos criar qualquer tipo de produto, seja um produto, um usuário ou qualquer outra questão que a gente queira criar dentro de determinado sistema, a gente sabe que a gente preenche um formulário. E dentro desse formulário nós temos diversos inputs. Cada um desses inputs é responsável por preencher um campo em específico. Então aqui a gente tem um cadastro de produtos, temos um input de capa onde nós colocamos a imagem daquele produto, o nome, o input de nome, de marca, valor, quantidade, categoria, e poderiam ter diversos outros inputs. E essas informações, quando juntadas dentro do nosso processo, formam uma classe. Então eu vou ter uma classe que tem a propriedade capa, nome, marca, valor, quantidade, categoria. É uma classe, uma classe com todas essas informações. Então a partir do momento que eu preencho e clico em cadastrar, eu estou preenchendo toda aquela classe. E daí essa classe vai ser utilizada de alguma forma dentro do meu código. Porém perceba que na grande maioria dos formulários que nós preenchemos, nós nunca preenchemos o ID, o identificador único. Aquela informação que vai identificar aquele produto em específico. Vai dizer que produto é aquele, vai ser uma forma de nós localizarmos determinado produto. A gente não preenche o identificador único. Geralmente o identificador único, ele é criado dentro do próprio código. Não precisa de alguma ação do cliente final para que aquele ID seja criado. Então perceba que aqui eu estou completando, estou informando, estou preenchendo uma classe sem necessariamente preencher o ID. Porém lá dentro do meu banco de dados, eu tenho o ID, que seria aqui. Esse ao lado direito é a nossa classe que representa o nosso banco de dados. Essa classe que representa o banco de dados tem todas as propriedades que eu preenchi na classe anterior, porém com a adição da propriedade de ID, que é preenchida dentro do código sem uma ação do cliente final. Então perceba que aqui eu preenchi uma classe sem o ID e eu transformei essa classe que eu preenchi em uma outra classe que possui o ID. Então essa classe que a gente preencheu, essa classe inicial, é basicamente o nosso DTO. Então aqui nós vimos que é uma classe que provê exatamente aquilo que é necessário para um determinado processo. Para o processo de criação de um produto, eu não preciso preencher o ID. Então ela não me proveu o ID. Ela provê apenas as outras características que eu preencho e logo após. Mas dentro do meu banco de dados, eu tenho o ID. Então essa classe que eu preenchi, esse DTO que foi preenchido, logo depois dentro do código vai ser transformado de alguma forma na minha classe principal, na classe que eu preciso que seja colocada dentro do banco de dados. E isso pode acontecer de diversas formas. Digamos que eu teria dentro do meu banco de dados diversas propriedades de um usuário e dentro das propriedades desse usuário eu tenho a senha. E dentro do meu sistema eu tenho uma tela onde aparecem os dados de todos os usuários. Só que quando aparecem os dados de todos os usuários, eu não quero ver a senha de cada um deles. Porque é uma coisa sigilosa. O que eu posso fazer? Quando eu busco os dados do banco de dados, a minha senha vem junto. Porém dentro do código, eu transformo o modelo que veio do banco de dados em um DTO. E esse DTO possui apenas as propriedades que eu necessito em determinado momento do processo. E dentro desse DTO eu posso não colocar a senha. Eu posso colocar apenas o nome e o usuário e o e-mail. E eu transformo o que veio do banco de dados num DTO que possui só as informações que eu quero mostrar dentro do meu sistema. Então esse DTO nos ajuda nesse processo de transferência de dados. Então se em uma tela eu quero mostrar determinadas informações, eu crio um DTO com apenas aquelas informações. Se dentro de outra tela eu preciso de outras informações, eu crio um DTO que vai disponibilizar essas outras informações. Então esse DTO, ele nos ajuda a transferir dados. Então dentro do nosso banco, eu posso ter informações específicas. Então eu tenho o ID, o nome, a marca, a foto e o valor. Porém, quando eu vou criar esse mesmo tênis aqui, eu não necessariamente preciso preencher o ID. Então eu crio um DTO, uma outra classe que provê informações necessárias para determinado processo, apenas com aquelas informações específicas. Então eu crio uma nova classe, apenas com o nome, marca, foto e valor, que é o que o usuário final precisa preencher. Agora o ID, ele é acrescentado depois. Então é basicamente esse o processo. O usuário vai preencher o DTO, logo depois esse DTO vai ser transformado no modelo principal. E esse modelo principal que é colocado dentro do banco de dados. Nós temos um exemplo que vai ficar um pouquinho melhor para entender. Então perceba, esse é o projeto que eu vou pedir para vocês clonarem. Tem apenas um endpoint, que é o endpoint de post e usuário. Então a gente cria um usuário. Então perceba que esse post e usuário, no momento que eu estou criando um usuário, eu tenho um DTO. Esse daqui é um DTO, onde eu preencho apenas o usuário, o nome, o cargo, a senha e a situação. Porém, ao dar execute e criar o meu usuário, o dever desse endpoint é me retornar a todos os usuários que eu tenho cadastrados. Porém, junto com esses usuários que eu tenho cadastrado, o novo usuário que eu acabei de cadastrar. Então é para ele retornar os dados desses usuários. Então é como se ele tivesse que ir dentro do banco, pegar todos os usuários que já foram cadastrados e me trazer essas informações. Mas entende comigo que dentro do banco eu tenho todas essas informações que eu preenchi, incluindo a senha. Porém, no retorno, ele me traz apenas o usuário, o nome e o cargo. Porque é um outro DTO. Esse é um DTO de listagem que eu criei. Então no momento de listar os usuários, eu não quero listar a senha e a situação. Eu quero listar apenas o usuário, o nome e o cargo. Então aqui nós já temos dois DTOs. O DTO para criar um usuário e o DTO para listar um usuário. E eu poderia ter diversos. O DTO para listar um usuário quando está na tela X. Um DTO para listar os usuários quando eu estou na tela Y. Porque na tela X é a tela de usuários clientes. Então eles não podem ver algumas informações. A tela Y é a tela de listagem de usuários para quando eu estou no perfil de administrador. Então eu posso ver outras informações. E assim por diante. Eu consigo segmentar os dados que eu vou estar visualizando. E dentro daqui eu tenho também o meu modelo base. O meu modelo do banco de dados. Porque para salvar esse usuário dentro do banco de dados, eu não tenho apenas as propriedades usuário, nome, cargo, senha e situação. Eu tenho também a propriedade ID para ter o identificador único daquele usuário que eu estou cadastrando. Então é isso que a gente vai aprender agora. Eu vou estar clonando um projeto. Eu vou disponibilizar esse projeto para vocês estarem clonando também. Então eu posso vir aqui e clonar o projeto. E dentro desse projeto, ele não tem DTO nenhum. Então é como se ele estivesse retornando. Para criar o usuário, a gente precisasse preencher o ID. E para listar o usuário, nós tivéssemos todas as informações. E nós vamos incluir o DTO para que ele fique desse jeito aqui, desse formato. Então vamos ali estar clonando o projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é abrir o nosso GitHub. O nosso GitHub já está aberto. Eu vou estar disponibilizando esse link aqui para vocês, para que vocês possam estar clonando o projeto também. Vocês vão vir em Code, vão copiar basicamente o link do projeto. E dentro do seu Visual Studio, eu estou utilizando o Visual Studio 2022, eu vou vir em Clonar um repositório e vou estar colando o link do projeto que eu acabei de copiar. Então, projeto DTO. Vamos clonar esse projeto, esperar enquanto esse processo é realizado. E vamos, então, incluir um DTO dentro de todo esse projeto. Então, de início, eu vou mostrar o projeto aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte. Dentro desse projeto, nós temos duas Brands. Nós temos a Brand Master e temos a Brand Projeto DTO Completo. A Brand Projeto DTO Completo é o projeto já feito, então, já com o DTO incluso. Agora, o que a gente vai mexer vai ser na Master. A Master, ela está incompleta. Então, a gente não tem os DTOs inclusos dentro da Brand Master. Dentro do nosso Visual Studio, a gente percebe aqui na parte de baixo que nós estamos dentro da Brand Master, que é exatamente o que nós desejamos. Se eu rodar esse projeto aqui, ele já vai estar funcionando. Então, vamos rodar só para a gente ver como que o projeto está atualmente dentro da Brand Master. Vamos rodar e entender um pouquinho mais como que ele está. Então, beleza. Rodou aqui o projeto. Ele ainda possui apenas um endpoint. Eu clico nesse endpoint de post e perceba que quando eu dou um tryout, ao criar um usuário, eu preciso colocar o meu ID. Aparece aqui a propriedade de ID. Eu poderia colocar aqui um nome. Vamos colocar o usuário teste. Nome teste. Vamos colocar teste em tudo. Situação true, porque é a situação de que está ativo, por exemplo, esse usuário. Eu não preciso preencher o ID, porque dentro do meu código, ele já preenche automaticamente. Mas, eu preciso ver que a propriedade de ID está aqui. Por quê? Porque eu estou preenchendo o meu modelo padrão. O modelo que efetivamente vai dentro do banco de dados. Eu dou um execute e perceba que ele retorna aqui para mim todos os dados dos usuários. Ele incluiu o ID correto, ID 5, que seria o próximo ID. Porém, eu precisei ver a propriedade no momento de estar preenchendo. Eu precisei passar o ID. Sem passar o ID, eu já não consigo criar. Se eu dou um execute... Eu precisei, então... Verificar aqui o ID. O ID apareceu no momento de preencher a criação do meu usuário. E aqui na listagem, perceba que também eu estou vendo todas as informações do usuário. Então, está sendo retornado lá para o meu front, por exemplo, todos os dados do usuário. Incluindo a senha e a situação. Que são questões que eu não quero que apareçam. Então, como que está o nosso projeto aqui estruturado? Nós temos, então, o nosso controller. Deixa eu abrir aqui e explicar para vocês todo o projeto. Nós temos o nosso controller. Dentro do nosso controller, nós temos aqui um método post, que é o método que nós estamos modificando. Que é o criar usuário. Ele recebe um usuário model. Então, ele recebe o usuário model completo, que é o usuário... Que é o modelo que representa o nosso banco de dados. Então, tem aqui o ID. O usuário, nome, cargo, senha e situação. Então, tem um objeto completo e ele retorna o resultado dessa função de criar usuário. E o que tem dentro dessa função de criar usuário? Dentro da função de criar usuário, nós estamos retornando todos os usuários. Que seria a nossa lista de usuários. A lista de usuários é formada por usuários model. Usuários model são esses que possuem o ID. Então, perceba que está tudo com dados mocados aqui, certo? Não estamos utilizando efetivamente um banco de dados. Mas já vai dar para entender todo o nosso processo. Então, eu estou retornando uma lista de usuários model. Usuário model possui o ID. Então, por isso que ao retornar toda a lista, eu estou tendo todos os dados. Incluindo o ID, a senha e a situação. E, da mesma forma, ao criar o usuário, eu estou recebendo um usuário model. Então, eu possuo, da mesma forma, todas as informações, incluindo o ID. Agora, então, vamos começar as modificações para a gente conseguir utilizar DTO. Primeiro fato que a gente precisa fazer aqui. A gente quer criar um usuário, a gente não quer ter que preencher o ID. Então, eu preciso criar uma classe que possua apenas as propriedades necessárias para um determinado processo. Então, eu vou criar aqui dentro do meu models uma nova classe. E essa nova classe eu vou chamar de DTO, que será o meu DTO. E esse DTO eu vou dar o nome de usuário criação DTO. Por quê? Porque esse DTO vai ser utilizado no momento que eu estou querendo criar um usuário. E ele vai ser muito parecido com o meu usuário model. Porém, sem o ID. Eu vou apenas preencher o usuário, o nome, o cargo, a senha e a situação. Posso copiar e crio aqui dentro da minha classe o usuário criação DTO. Perfeito, criado. Agora, ao contrário de receber um usuário model dentro do meu controller, eu vou receber um usuário criação DTO. Então, eu estou recebendo um usuário criação DTO. Dando um play na aplicação, vamos dar um não aqui, deu um erro. Por que que deu esse erro? Porque dentro dessa função de criar usuário, dentro aqui da minha iUsuarioInterface, o criar usuário, ele está recebendo um usuário model. Então, essa função precisa receber um usuário model. Então, eu tenho que modificar. Ela vai receber, ao contrário de um usuário model, um usuário criação DTO. Perfeito. E dentro dessa função, dentro desse método de desenvolvimento dela, dentro do usuário service, eu vou modificar aqui também. Ao contrário do criar usuário e receber um usuário model, vai receber um usuário criação DTO. Perfeito. Agora, deu alguns erros aqui. Por que? Porque ele está tentando pegar o ID de dentro do meu usuário criação DTO, sendo que não possui ID, o usuário criação DTO, e está querendo criar os processos aqui. E está querendo adicionar dentro da minha lista de usuários, que é uma lista de usuário model, ele está querendo adicionar um usuário criação DTO. Então, ele está dando problemas aqui nessa parte. O que eu vou fazer? Eu vou comentar. E agora, a gente vai pensar um pouco. Perceba, eu quero receber um usuário criação DTO, porém, eu quero transformar esse usuário criação DTO em um usuário model. Mas isso tudo dentro do meu sistema. Mas eu preciso transformar em um usuário model. Por quê? Porque dentro do meu banco, que no nosso caso é essa lista de usuários, eu só posso receber o usuário model. Então, eu tenho que transformar o usuário criação DTO em um usuário model. E para isso, nós poderíamos ter feito de forma manual. Poderíamos vir aqui e criar um var usuário model é igual a novo usuário model. E esse novo usuário model, a gente coloca as informações dentro dele. A gente pode colocar que o ID é igual a usuários count mais 1. Então, vai ser sempre o último valor de ID mais 1. Podemos colocar também o nome. O nome vai ser igual ao meu usuário model. Vamos trocar o nome aqui, porque está o mesmo nome aqui de cima. Então, eu posso colocar usuário model oficial. Esse usuário model oficial é o que iria dentro da minha listagem. Então, eu posso estar transformando o meu usuário criação DTO em um usuário model dessa forma manual. Então, eu posso colocar o ID, que vai ser incrementado, né? Posso colocar o nome. O nome vai ser o que está dentro da minha propriedade usuário criação DTO ponto nome. O meu usuário vai ser também o que está dentro aqui. O meu usuário também vai ser o que está dentro do meu usuário model ponto usuário. E assim, eu poderia fazer com todas as propriedades. Aí, aqui no final, eu poderia pegar o usuários, que é a minha lista de usuários aqui, que recebe apenas o usuário model. E colocar o ponto add o meu usuário model oficial. Então, eu poderia fazer dessa forma, de forma manual. Basicamente assim, ele iria funcionar. Eu iria acrescentar dentro da minha lista esse novo usuário model sem nenhum tipo de problema. Porém, é chato a gente fazer de forma manual. Imagine se a gente tivesse mil campos. A gente teria que mapear os mil campos, as mil propriedades. Porém, nós temos uma forma mais fácil de fazer isso daí, que é utilizando o automapper. Então, eu vou apagar o que a gente fez. Vamos vir em ferramentas. Gerenciador de pacotes do NuGet. Gerenciar pacotes do NuGet para a solução. E aqui, nós vamos baixar um novo pacote. Esse novo pacote vai nos dar funcionalidades novas dentro da nossa aplicação. Eu vou adicionar o automapper. Se você não sabe nada sobre automapper, nós temos um vídeo específico ensinando tudo sobre automapper. Então, a gente vai baixar aqui esse automapper, esse primeiro. Vamos instalar dentro do nosso projeto. Então, cliquei nele aqui e vamos adicionar dentro do nosso projeto para a gente conseguir estar utilizando o automapper e desenvolvendo essa funcionalidade de mapear, de transformar o DTO em um modelo específico. Então, eu vou colocar dentro do meu projeto. Vou instalar ele aqui. Vamos, então, incluir dentro do projeto. Aplicar. E beleza, está instalado. Para configurar o automapper, a gente precisa fazer algumas coisas. A gente vai vir primeiro aqui no nosso program. E dentro do program, antes do var app builder.build, nós vamos colocar o builder.services.ed.automapper. E dentro dos nossos parênteses, nós incluímos o type of program. Beleza, incluído dessa forma. Perfeito, fecho mais um parênteses aqui. Beleza, já configuramos aqui essa parte do automapper. E a outra parte é criar os profiles. Então, a gente vai criar aqui uma nova pasta. Vamos adicionar uma nova pasta. Eu vou dar o nome de profile. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma nova classe. E essa nova classe, eu vou dar o nome de profileautomapper. E é aqui que eu vou mostrar para o meu automapper quais as transformações que eu posso realizar. Então, você pode transformar de usuário model em usuário criação DTO. Pode transformar de usuário criação DTO em usuário model. E assim por diante. Então, aqui, para configurar essa classe, a gente precisa apenas herdar de profile. Incluímos o profile aqui, herdando. Vamos criar aqui um construtor. Então, eu coloco setor tab. E aqui nesse construtor, eu crio as mapeações. Então, eu faço um create map. E agora, vamos pensar um pouquinho no que a gente está realizando. Lá dentro do nosso controller, o que a gente quer fazer nesse momento é transformar um usuário criação DTO. Lá dentro do controller, não. Dentro do nosso usuário service. A gente quer transformar o usuário criação DTO em um usuário model. Então, dentro do profile, a gente coloca que queremos transformar um usuário criação DTO em um usuário model. Usuário model. Coloco aqui usuário model. E pronto. Fazendo essa configuração, agora eu já consigo fazer a transformação e utilizar o mapper dentro do meu service. Para incluir o mapper dentro da minha classe de usuário service, eu vou criar aqui um novo construtor. Nesse novo construtor, eu vou receber o imapper. Vou dar o nome de mapper. E faço aqui a injeção de dependência. Então, private read only. I mapper, underline mapper. E através desse underline mapper, eu vou conseguir estar acessando o mapper. Então, agora eu posso voltar aqui para a minha classe de criar usuário. Vou criar uma outra variável, que eu vou dar o nome de usuário mapeado. Então, esse usuário mapeado vai ser o usuário criação DTO, transformado em usuário model. Então, para isso, basta eu usar o meu underline mapper, ponto map, e daí eu tenho o meu balãozinho e tenho os meus parênteses. Dentro do balãozinho, eu coloco no que eu quero transformar. Eu quero transformar em um usuário model. Agora, dentro do parênteses, eu coloco o que eu quero transformar. Eu quero transformar o meu usuário model. E que seria o usuário model que a gente está recebendo. Para melhor entendimento, a gente pode até mudar o nome. A gente pode colocar usuário DTO. Então, a gente pode voltar dentro do nosso iusuário interface. Colocar usuário DTO. E dentro lá do nosso controller também, usuário controller, o que a gente está recebendo não é o usuário model. É o usuário DTO. Então, a gente muda aqui usuário DTO, usuário DTO. Agora, fica mais fácil da gente entender. Então, a gente está recebendo o usuário DTO. Estamos transformando o usuário DTO em um usuário model. Então, esse usuário mapeado já é o usuário model. Porém, sem ter o ID. Então, a gente precisa colocar o ID dentro do nosso usuário mapeado. Por que sem o ID? Porque o usuário DTO não tem ID. Então, no momento da transformação, esse usuário model não foi preenchida a propriedade ID. Ela ficou como nula. Então, eu vou colocar aqui o meu usuário mapeado.id Ele é igual a lista de usuários.counting. Então, a gente vai contar a quantidade de usuários na lista, mais um. Então, ele sempre vai ser o maior número. Então, se eu tenho quatro elementos na minha lista, vai ser o número cinco próximo ao ID. Então, já foi colocado o ID. Agora, eu posso ir na minha lista de usuários, dar um add, usuário mapeado. Agora, sim, eu posso retornar todos os usuários e eu criei o usuário preenchendo apenas o DTO. Então, agora eu posso dar um play aqui na minha aplicação para entender o que está acontecendo. Venho no meu post e perceba. Agora, se eu dou um tryout, eu preencho apenas os dados do DTO. Não preciso preencher o ID. Dou um execute e foi criado. E ele foi criado com o ID correto. Porém, perceba que no momento da listagem, ele ainda está me listando todas as informações, incluindo a senha e incluindo a situação. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Aqui no momento de retornar, ao contrário de estar retornando toda a minha lista de usuários bruto, que seria basicamente a lista com todas as informações, eu vou mapear e eu vou retornar o usuário móvel mapeado para aquilo que eu desejo. Agora, vamos seguir o mesmo processo. Primeira parte, criar uma classe com as informações e propriedades necessárias para determinado processo. Então, eu vou criar aqui um novo modelo, um novo DTO. Então, vai ser aqui uma nova classe. Essa nova classe, eu vou dar o nome de usuário listagem DTO. E dentro do usuário, opa, que eu escrevi errado, deixa eu modificar aqui. Vamos dar um renomear, usuário listagem DTO. Vamos modificar. Perfeito, usuário listagem DTO. O usuário listagem DTO, eu quero ter apenas três propriedades, que seria a propriedade de usuário, de nome e de cargo. Então, no momento de listar os usuários, eu quero que apenas essas três propriedades apareçam. Então, eu posso voltar para dentro do meu usuário listagem DTO. Coloco ele aqui. Perfeito. Agora sim, dentro do meu service, do meu usuário service, no momento de retornar, eu quero retornar os dados mapeados. Então, eu posso colocar aqui um underline mapper.map. Dentro do balãozinho, eu coloco no que eu quero transformar. E dentro dos parênteses, eu coloco o que eu quero transformar. Então, beleza. O que eu quero transformar? Eu quero transformar a minha lista de usuários. Então, essa lista de usuários formada apenas por usuários models, eu quero estar transformando em uma outra lista. Então, eu quero transformar os usuários. Beleza. Agora, no que eu quero transformar? Eu quero transformar em uma lista. Então, vai ser uma liste. Agora, essa lista, ela é formada de usuário listagem DTO. Então, vai ser uma lista de usuário listagem DTO. Então, a minha lista de usuários model, eu estou transformando em uma lista de usuário listagem DTO. E é dessa forma que eu quero. Então, vamos verificar aqui o porquê de estar dando erro. Então, eu estou dando aqui o return. Aqui. O erro está acontecendo porque esse método aqui, ele está programado para retornar uma lista de usuário model. Então, a gente vai modificar. Em vez de retornar uma lista de usuário model, ele vai retornar uma lista de usuário listagem DTO. Tendo modificado o serviço, eu tenho que vir aqui dentro do meu usuário interface e modificar dentro aqui do meu método. Modificado, a gente pode voltar agora no nosso controller. E aqui está dando um erro. Porque o retorno que eu recebo aqui é uma lista de usuário listagem DTO. Porém, o que eu estou retornando agora no momento não é uma lista de usuário model. É uma lista de usuário listagem DTO. Posso salvar, dar um play na nossa aplicação. Vamos verificar se tudo vai funcionar perfeitamente bem. E pronto. Eu dou um tryout, dou um execute. Não preenchi o ID, mas foi tudo criado. E perceba, deu um erro. Error mapping types. Por que esse erro aconteceu? Pelo simples motivo de que a gente pulou uma etapa. Que etapa que a gente pulou? A etapa em que a gente tem que vir até o nosso profile automapper e acrescentar que a gente pode estar transformando um usuário model em um usuário listagem DTO. Então, eu tenho que dar um create map. E aqui, dentro do balãozinho, eu coloco as transformações. Então, o que eu quero transformar? Eu quero transformar um usuário model em um usuário listagem DTO. Eu não preciso colocar que é uma lista. Porque a gente transforma um por um. Então, no momento que eu estou criando, mesmo estando criando dentro do meu service, uma lista de usuário listagem DTO, e estando fazendo essa transformação de listas, uma lista de usuário model em lista de usuário listagem DTO, eu vou estar transformando um a um. Então, o usuário model está sendo transformado em um usuário listagem DTO. Tendo colocado isso no meu profile automapper, agora eu posso dar play na nossa aplicação novamente. Vamos em post usuário, try it out, vamos dar um execute e prontinho. Agora ele retorna apenas aquelas propriedades que eu necessito. Então, eu creio que agora deu para entender um pouquinho melhor o que é DTO e qual a usabilidade de DTO. Então, é basicamente para a gente não precisar expor o nosso modelo do banco de dados. Então, dessa forma, a gente consegue enviar os dados apenas estritamente necessários e conseguimos retornar os dados que efetivamente são necessários naquele momento. Dessa forma, a gente não retorna informações sigilosas, que nesse nosso caso seria a senha, por exemplo. Então, foi basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido e entendido. É isso. Até o próximo vídeo. Falou!